Oi, oi, oi! Mais uma vez aqui com vocês, o Wash Baby, neste canal. Felicíssimo por estar aqui com vocês, por vocês estarem fazendo o canal crescer a cada dia. Eu vim falar sobre a atriz da Globo que foi demitida, Carolina Ferraz. Pra quem não sabe, ela foi um dos nomes que foi retirado da Globo por não estar dando muito ibope, porque a Globo agora está trabalhando desta forma pra quem não sabe. Aquelas pessoas que estão atuando recentemente na TV, que estão dando audiência, pico de audiência faz subir, essas pessoas vão continuar trabalhando na Globo. Quer dizer que os veteranos, a maioria, estão saindo e os novatos estão tendo a oportunidade de crescer na emissora. Bom, Carolina Ferraz, que é uma das atrizes que trabalhou na novela, a última novela, acho que foi Explode Coração, que ela trabalhou faz tempo, né? Mas estava lá recebendo, porque os atores, eles são assim. Quando eles trabalham na Globo, eles ficam trabalhando, continuam sempre trabalhando e quando param de trabalhar, o que acontece? A Globo, ela não demite a pessoa, porque ela tem um contrato. Tendo esse contrato, a pessoa trabalhando ou não, mensalmente ela vai continuar recebendo. E a Rede Globo decidiu dar um corte nesses atores, entre Malu Mader e outras pessoas mais, que eu não vou falar o nome agora, mas que eu sei que também foram demitidas, dando oportunidade para, tipo, essas novelas que estão entrando agora com esses atores novos. Vai ficar mesmo na Globo aqueles atores que são, aqueles que, no caso, não deixam nada a desejar, sempre estão fazendo novela, sempre estão sendo chamados para trabalhar. E é isso. Quer um exemplo? Suzana Vieira, por exemplo. É uma atriz que, mesmo não fazendo novela, porque, para você que não sabe também, Suzana Vieira está afastada, porque ela machucou o pé. Acho que ela trincou o pé dela, está engessado. O mesmo problema que teve o Neymar quando estava jogando futebol na Copa. Isso mesmo. Então, o que acontece? Ela vai ficar de molho durante uns três meses, porque era para ela estar nestas novelas agora, que ela sempre é escalada. E aquele ator que não é escalado, ó, bal, bal. Mas Carolina Ferraz, que estava fora, mas estava investindo na teledramaturgia, parte de cinemas, ela estava envolvida muito com cinema. Então, assim, ela realmente não estava parada, só estava afastada das novelas, das telinhas da Globo. Mas ela estava trabalhando. Ela deu entrevista para a TV Clamurama, e esta TV, ela veio falar que ela está num momento que ela está pensando na vida dela, pensando no momento mais dela, cuidando mais da vida dela, e pensando nos projetos que ela vai fazer futuramente, porque ela tem projetos para o ano que vem, e não para este ano aqui. Então, assim, as pessoas acham que, às vezes, os artistas, porque não estão fazendo novela, estão parados, não estão fazendo mais nada. Muito pelo contrário. A maioria deles encontra-se ou em teatro, fazendo peças teatrais, ou então estão com um novo investimento, com alguma coisa, mas eles estão sempre atuando, sempre pensando em alguma coisa, porque tem que trabalhar, né, gente? Então não pode parar, não pode ficar quieto, né? Bem assim é o caso de Carolina. Então, para vocês que não sabiam, fiquem atentos que o ano que vem, Carolina vai ter um programa só dela, e ela já está repensando nisso, para que o ano que vem, esse programa venha a bombar no ar. Não sei ainda se a emissora é a TV a cabo, porque ela não faz mais parte da Globo, né? Mas provavelmente deve ser alguma emissora a cabo, sim, que ela deve ter sido contratada, e deve ter sido chamada para poder estar fazendo. O projeto é para 2019. Então é isso, gente. Logo, logo, eu tenho mais novidades para vocês. Se gostou, meu joinha, não se esquece de escrever, e compartilhar nas redes sociais. Deixo um beijo para vocês, um forte beijo, um abraço, e o Wash Baby no meu canal.